O Saber Direito desta semana é sobre o Estatuto das Empresas Estatais, com apresentação do tema, governança das estatais, novas regras de licitação e contratos firmados com estatais. As aulas são com o professor de Direito Administrativo Emerson Caetano de Moura. Eu sou Emerson Caetano, professor de Direito Administrativo, advogado militante. Estamos aqui no nosso curso de Estatuto Jurídico das Estatais, que é a recente lei 13.303 de 2016. Essa lei trouxe o novo estatuto e uma das mais significativas modificações introduzidas pelo novo estatuto foram as regras licitatórias. Então, algumas regras foram repetidas, como nós já vimos na aula anterior, e algumas regras bem mais novas e atuais, e de acordo com a lógica das estatais, que é a lógica de explorar a atividade econômica concorrendo diretamente no mercado. Pois bem, o ponto inicial dessa aula agora é a questão da divulgação do certame licitatório e da futura contratação na Lei 13.303. Muito bem. A respeito dessa divulgação, o artigo 39 da Lei 13.303 dispõe o seguinte. Primeiramente, devem ser divulgados os procedimentos licitatórios. E aí é bom lembrar que a lei diz, preferencialmente, a licitação deve ser feita na modalidade pregão. Então, divulga-se o instrumento convocatório e as regras que vão ser aplicadas a essa licitação, preferencialmente, vai ser o pregão. Então, esse é um ponto que deve ser divulgado nos termos do Estatuto Jurídico das Estatais. O outro ponto, e aí um ponto inovador, é a pré-qualificação. Lembrando que a gente pode comparar essa pré-qualificação com o cadastramento que havia, ou era uma lógica parecida com o cadastramento que havia na tomada de preço da 8666-93, e que ainda há para as licitações em geral. Muito bem. Então, divulgar a pré-qualificação. Ponto importante. O que se entende por pré-qualificação? A pré-qualificação permanente configura uma decisão administrativa que informa que os interessados cumprem requisitos genéricos para a participação de licitações no órgão público que está realizando. Como é que funciona isso? Antes mesmo de participar de um processo de licitação ou até de divulgar um instrumento de convocação para a licitação, é possível abrir oportunidade ou deixar em aberta a oportunidade para que os fornecedores se dirigam àquele órgão, no caso, na entidade estatal, empresa pública ou sociedade de economia mista, exploradora, se dirige até ela e, seguindo os regulamentos próprios da licitação, o regulamento interno, o próprio estatuto, ele se dirige e apresente a documentação necessária, os requisitos necessários para uma qualificação genérica, uma pré-qualificação, para demonstrar que ele ostenta os requisitos jurídicos, técnicos, fiscais, a regularidade necessária para honrar e celebrar uma contratação com o poder público. Então, preenchendo esses requisitos, a pré-qualificação é um ato administrativo que reconhece o preenchimento desses requisitos para que possa participar de futuras licitações ou das licitações subsequentes. Um outro ponto ainda referente à pré-qualificação é o seguinte, O procedimento para a pré-qualificação é público, permanente e aberto para quaisquer interessados. Então, quando fala público, significa transparência, publicidade e passivo de conhecimento por qualquer cidadão ou qualquer órgão ou entidade de controle. Segundo, ele permanece aberto continuamente. A qualquer instante, é possível se dirigir àquela empresa pública, àquela sociedade de economia mista, para requerer a sua pré-qualificação. E é para quaisquer interessados. Quaisquer interessados fornecedores que se dirigam buscando preencher os requisitos para se pré-qualificar, têm o direito de se submeter a esse procedimento de pré-qualificação. Muito bem. O importante é o seguinte, na lei, o artigo 64, estabelece claramente algumas regras fundamentais sobre essa pré-qualificação. Então, vejamos. Ele diz assim, olha, considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinada a identificar. Então, que fique bem claro, a pré-qualificação é um procedimento administrativo, formal, regularizado pela lei e pode ser colocado também em regulamentos internos da própria estatal ou do poder executivo. E esse procedimento vai aferir, vai verificar as condições genéricas básicas e outros requisitos que estejam fixados em regulamento para que essa empresa, empresa privada, esse fornecedor, esse particular, possa ser pré-qualificado. Bom, e aí, destinado a identificar o que é esse procedimento? Primeiro, fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidas. Basicamente, é a verificação das condições técnicas para poder executar, se habilitar a executar uma obra, um serviço ou fornecimento de bens. Além disso, identificar bens que atendam às exigências técnicas e de qualificação da administração pública. Então, é interessante que a pré-qualificação, ela avalia tanto as condições próprias do fornecedor, pessoa jurídica ou pessoa natural, mas também identifica bens. Então, se a administração está acostumada a contratar ou adquirir um determinado bem, e aí, um fabricante, um fornecedor, inova e começa a produzir um determinado similar ou um produto que possa atender a administração. Ele pode apresentar esse bem, apresentar isso à estatal, para que ela faça uma verificação, uma pré-qualificação, dizendo, olha, esse bem atende às necessidades, passa nos testes, atende ao interesse da estatal. Bom, um outro aspecto importante, o procedimento de pré-qualificação será público e permanente, aberto à inscrição a qualquer interessado. Então, esse é um detalhe que repete ainda na lei, dizendo, é claro, olha, público e permanente. Vale a pena destacar o seguinte, esse procedimento de pré-qualificação, ele é como se fosse um pente fino, uma pré-análise, para evitar que, ao longo do procedimento licitatório propriamente dito, ocorram muitos questionamentos, muitos indeferimentos, inabilitações, desqualificações de produtos, e isso gera uma série de recursos dentro do procedimento licitatório, fazendo atravancar e atrasar o procedimento licitatório. Então, a exigência dessa pré-qualificação, a existência dela, facilita tanto para o fornecedor, que quer disputar uma licitação e não quer deixar tudo na correria, ele já está pré-qualificado, e facilita também para a estatal, que vai já receber muitos detalhes da pré-qualificação e da habilitação, analisados anteriormente nesse procedimento. Seguindo a isso, é importante registrar o seguinte, a lei permite que a pré-qualificação seja parcial ou total. Então, você pode pré-qualificar, analisar todos os aspectos necessários para a qualificação de bens e do fornecedor, ou só uma parte deles, deixando o restante para fazer dentro do próprio certame licitatório, com base em cada edital que vier a ser divulgado pela entidade estatal. Seguindo aí, nesse aspecto, vale destaque o seguinte, a pré-qualificação terá a validade de um ano no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo. Então, um determinado fornecedor se dirige a uma estatal, empresa pública ou sociedade economia mista regida pelo estatuto, se dirige a ela e apresenta o requerimento e os requisitos de pré-qualificação. Obtida a pré-qualificação, praticado o ato de pré-qualificação, daí em diante, essa pré-qualificação valerá para o prazo máximo de um ano. Isso não significa que a estatal, quando lançar o edital de uma licitação e for realizar o procedimento, não possa verificar alguns dos aspectos que já foram pré-qualificados. Mas a pré-qualificação não terá uma validade superior a um ano. Com um detalhe, a atualização da pré-qualificação pode ser feita a qualquer tempo. Então, antes mesmo de expirar essa validade máxima de um ano, o próprio interessado da administração pode produzir uma atualização ou realizar uma atualização dessa qualificação. Muito bem. Então, o que nós já vimos? O que é obrigatório divulgar nos termos do artigo 39? Os procedimentos estatórios, a pré-qualificação. O terceiro aspecto que é obrigatório divulgar é a divulgação dos contratos administrativos. E quando se fala em divulgação dos contratos administrativos, isso inclui também, como nós vimos na aula anterior, a divulgação das minutas adotadas por aquela estatal, minutas de contrato. Então, a divulgação do contrato é outro imperativo da lei, outra imposição da lei. E, por fim, o cadastramento. E essa é uma novidade explicitada na lei, que, na verdade, ela detalhou de forma bem mais clara o que já era o cadastramento lá na tomada de preço. Nesse cadastramento da lei, diz o artigo 65. Então, você toma nota aí, o artigo 65 da lei é que começa a tratar desse cadastramento. Diz assim, olha, os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos estatórios e serão válidos por um ano, no máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo. Então, primeiro detalhe, A pré-qualificação é uma análise de cada um dos requisitos de habilitação do fornecedor, do interessado licitante e de eventuais bens. O cadastro é a manutenção de um banco de dados, um conjunto de registros de informações que podem ser levantados e utilizados pelas estatais para futuras habilitações e licitações. Esses cadastros mantidos, suas informações têm uma validade de, no máximo, um ano e podem ser atualizados a qualquer momento e a qualquer tempo. Outro aspecto importante, os registros cadastrais serão amplamente divulgados e ficarão permanentemente abertos para inscrição de interessados. Quando se fala amplamente divulgados, significa que qualquer pessoa, não apenas o interessado e o poder público pode ter acesso a esses registros, até porque pode impugná-los ou questioná-los. E um outro detalhe, esses registros, esses bancos de dados de registros cadastrais ficam abertos permanentemente. A qualquer momento, alguém pode solicitar a inscrição no cadastro, pode atualizar o cadastro. Então, essa é a lógica. Muito bem. Vimos aí os quatro aspectos que devem ser divulgados. O que deve ser divulgado? Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação, o cadastro deve ser divulgado e os contratos administrativos, suas respectivas minutas. Agora nós vamos analisar onde, de que forma deve ser feita a divulgação, em que meio ou por que meio se divulga essas informações, ou se divulgam essas informações. Muito bem. Aí a gente entra no seguinte aspecto. O procedimento licitatório, pré-qualificação, contratos administrativos e os cadastros serão, é impositivo, serão divulgados em portal específico mantido pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista que seja exploradora de atividade econômica. Então, nos termos do Estatuto, a nossa Lei 13.303, de 2016, cada empresa pública, cada sociedade de economia mista, que se enquadre na condição de exploradora de atividade econômica, nos termos do Estatuto e do artigo 173 da Constituição, deverá manter um portal na internet específico, não é o seu genérico, um portal específico com o propósito único de divulgar essas informações conforme determina o artigo 39 que a gente está analisando nesse momento. Então, um portal específico. Esse é o primeiro ponto. Além disso, quais são os prazos mínimos a contar da divulgação do instrumento convocatório? Aqui a gente entra em um outro detalhe, que na Lei 8.666 a gente tem também a fixação de alguns prazos. No Estatuto, a Lei 13.303, de 2016, traz também os prazos mínimos que são contados justamente da divulgação do instrumento convocatório, também conhecido como edital, no caso da modalidade de convite e a carta convite. Mas, de regra, é o edital. Muito bem. O instrumento convocatório publicado essa publicação define o termo inicial, o marco inicial de contagem de alguns prazos. Que prazos são esses? Primeiro, para a aquisição de bens, quando se pretende licitar com o propósito de adquirir bens. Como é que funcionam os prazos? Contado da divulgação, da publicação do instrumento convocatório, um prazo de cinco dias úteis, um prazo de cinco dias úteis, para o que? Para que seja adotado quando é adotado o critério de menor preço ou maior desconto. Então, para a aquisição de bens, a gente tem um prazo mínimo de cinco dias úteis para quê? Para que sejam oferecidas propostas, documentação de habilitação, então a gente tem esse prazo mínimo aí. Agora, prazo mínimo para a divulgação aí, dez dias úteis nas demais hipóteses. Então, em resumo, o prazo mínimo, antecedente, que você divulga o instrumento, para daí começar a receber os instrumentos, as propostas e habilitações, documentos necessários à habilitação de cada licitante, são aquisição de bens no caso de julgamento por menor preço ou maior desconto, no mínimo cinco dias úteis e nos demais casos todos, no mínimo dez dias úteis. Agora, para a contratação de obra e serviço, vejam bem, para se contratar obra e serviço, a proposta requer um maior tempo para que seja elaborada, porque existem os detalhes da atribuição de preço por cada item do projeto básico, do projeto executivo, de obra ou serviço. Sendo assim, o prazo se amplia. Então, no mínimo quinze dias úteis quando o critério de julgamento for o quê? Menor preço ou maior desconto. Isso para a aquisição de obra ou serviço. E, no mínimo, trinta dias úteis nos demais casos, nos demais critérios de julgamento. Então, como é que a gente pode resumir assim? Divulgado ou publicado o instrumento convocatório, qual é o prazo mínimo que esse instrumento deve atribuir, deve dar, para que venham propostas e requisitos necessários para se habilitar e disputar essa licitação? Tudo bem? Bom, divulgou o instrumento convocatório, se o objetivo é a aquisição de bens, se o objetivo é a aquisição de bens e o critério de julgamento é o menor preço ou maior desconto no mínimo cinco dias úteis entre a divulgação e a data limite para a entrega dos documentos e da proposta. Agora, para a aquisição de bens, para a aquisição de bens, em que o critério de julgamento não será nem menor preço, nem maior desconto, será qualquer um daqueles outros que a gente viu na aula passada, neste caso, o prazo mínimo será de dez dias úteis entre a divulgação do instrumento convocatório do edital e o prazo mínimo que terão para apresentar essa documentação. Isso é o mínimo, pode o edital, o instrumento convocatório dar um prazo maior. Agora, e se for para aquisição, contratação de serviços e obras, execução de obras? Aí, o prazo vai ser de no mínimo quinze dias se o critério de julgamento for mais simples, que é o menor preço e o maior desconto, já que nessas hipóteses, o objeto está mais ou menos padronizado ou especificado. Agora, se for para a aquisição de serviços e obras e o critério de julgamento não for nem menor preço, nem maior desconto, for qualquer outro critério de julgamento, aí, neste caso, o prazo vai ser de no mínimo trinta dias. E para finalizar, essa questão do prazo, o prazo deve ser de no mínimo quarenta e cinco dias entre a divulgação do instrumento convocatório e a entrega, o limite para a entrega das propostas para a licitação que adote como critério de julgamento melhor técnica ou melhor combinação de técnica e preço. Então, se o critério é menor técnica, melhor combinação de técnica e preço, no mínimo quarenta e cinco dias. E também para o caso em que a licitação seja como objetivo a contratação semi-integrada ou a contratação integrada que a gente vai ver a seguir. Um último ponto sobre essa questão dos prazos é o seguinte, nós teremos o mesmo prazo que foi fixado aqui no caso de modificação do instrumento convocatório. Então, suponhamos, foi divulgado o instrumento convocatório, o prazo mínimo que teria que ser observado era de 15 dias úteis. No décimo dia, a própria estatal que divulgou o instrumento convocatório faz uma modificação nesse instrumento convocatório, no edital. Ao modificar o edital, ela deve reabrir o prazo com no mínimo 15 dias a partir da nova divulgação. Só não vai reabrir o prazo, só não vai reabrir o prazo nos termos que a lei diz literalmente, só não vai reabrir quando a alteração não afetar a preparação da proposta. Só nesse caso é que não vai reabrir o prazo quando modificar. Muito bem, o legislador ao elaborar o estatuto, claro, orientado pela Constituição Federal, lá no artigo 173, esse parágrafo primeiro, ao elaborar o estatuto, a lei 13.303, de 2016, ele estabeleceu a possibilidade de elaborar um regulamento interno em cada estatal. Então, em cada empresa pública exploradora, em cada sociedade economia mista exploradora de atividade econômica, há a possibilidade de um regulamento interno acrescentando detalhes e regras de licitação, desde que não contrarei os princípios licitatórios da Constituição, da lei geral de licitações e do próprio estatuto, ou seja, orientando-se pelos limites e termos da lei, do estatuto e sem contrariá-lo. Mas é possível. Só que aí vem um detalhe importante. O legislador diz assim, olha, as empresas públicas e a sociedade economia mista deverão, deverão publicar e manter atualizado o regulamento interno de licitações e contratos. Detalhe, agora, as regras licitatórias são, primeiramente, você busca o estatuto, a lei 13.303. Isso, quando o ente público que vai realizar a contratação, é uma exploradora de atividade econômica, ou empresa pública ou sociedade. Então, primeira legislação, vamos à lei 13.303. Em acréscimo, obrigatoriamente, cada estatal terá um regulamento próprio, é o que determina o dispositivo da lei. Então, vai ter de buscar o regulamento próprio. Na lacuna desses dois, busca-se as leis gerais de licitação, 8666, e no caso do pregão, a 10.520. Então, a sequência correta, só recapitulando, qual é? Queremos resolver ou dirimir qualquer questão ou saber como se dá o procedimento licitatório numa estatal regida pela lei 13.303? Vamos à lei. Procuramos dispositivos que não são poucos, os dispositivos da lei que tratam o assunto. Além disso, obrigatoriamente, cada empresa pública, cada sociedade tem de manter atualizado um regulamento próprio que detalhe, esclarece e complementa essas regras, sem contrariar o estatuto e a 8666. Na lacuna dos dois, aplica-se subsidiariamente a lei 8666, barra 9.3. Muito bem. E diz, esse estatuto que cada estatal deve manter atualizado, publicar e manter atualizado, em especial, ele deve tratar sobre quais assuntos. Então, o regulamento próprio de cada estatal, o regulamento próprio, regulamento próprio de licitação, deve conter, primeiro, glossário de expressões técnicas. Glossário de expressões técnicas. Isso garante transparência, segurança jurídica para a sociedade, para o poder público e para o licitante que está disputando o certame. porque agora, quando a administração pública estabelece esse glossário, se ele coloca lá uma expressão técnica que seja referente a objeto, que seja referente ao serviço, um detalhe, ela vai ter a explicação do que é. Então, se ele fala lá, um software com tal característica, esse glossário é para dizer que software é esse, que programa é esse, o que ele faz e o que ele deve fazer. Isso deixa bem claro, inclusive, para julgar as propostas e desclassificar propostas. Então, esse é um ponto muito importante. Além disto, cadastro de fornecedores. Então, esse regulamento deve estabelecer regras sobre o cadastro de fornecedores, desde informações que devem conter, como obter o cadastro, como manter-se cadastrado e outros detalhes. sempre lembrando que não pode contrariar as regras da lei. Além disso, minutas padrão de editais e contratos. Esse ponto é um ponto de transparência, de segurança jurídica, de lealdade da instituição pública estatal, no caso, empresa pública e sociedade. Primeiro, em relação aos cidadãos, que agora vão ter a noção de como as coisas devem ser feitas, inclusive as minutas. Como normalmente um edital deve ser redigido. Desde frases, itens, cláusulas, regras, planilhas, dados, cálculos, equações, tudo isso. Além disso, a minuta do contrato também. E, sobretudo, para os fornecedores que habitualmente contratam com a administração pública ou principalmente aquelas micro e pequenas empresas que resolvem entrar neste ramo ou nessa proposta de negociar com o poder público. Por quê? Porque mesmo não tendo feito nenhum tipo de procedimento de contrato, ele já consegue antever, ele sabe como vai ser ou como deverá ser o edital. Não vai ter surpresa, isso evita surpresa, garante até a boa fé objetiva. Como será o futuro contrato? Como serão redigidas as futuras clausas do futuro contrato caso venha vencer essa licitação? Então, esse é um outro aspecto muito importante. O que deve conter também o regulamento próprio de licitação em cada estatal? Procedimentos de licitação e contratação direta. Aqui tem um detalhe. Nesse momento, é fundamental entender que o regulamento autorizado, esse é um regulamento autorizado pela lei. O artigo 40 diz claramente que é obrigatório a edição desse regulamento. Agora, ao editar esse regulamento, a estatal, a empresa pública e a sociedade não pode se esquecer e não pode deixar de cumprir o princípio da reserva legal. E aí, esculpido ou extraído do artigo 5º e inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer se não em virtude de lei. Então, quando vai tratar do procedimento, não pode ser inserido, não pode ser inserido no procedimento nenhum critério, nenhuma exigência, nenhuma proibição, nenhuma regra que contrarie a lei 13.303 ou mesmo inove. Não pode inovar, não pode criar ou constituir uma obrigação, um dever, uma regra, uma restrição que não esteja prevista literalmente em lei. Tudo bem? Lembrem, o regulamento é um ato infralegal, não pode criar, modificar, extinguir regra ou direito previsto na lei. Além disso, tramitação dos recursos. Neste caso aí, as regras recursais estão no estatuto, mas como é que ele vai tramitar? Ou seja, perante que o órgão, principalmente, se for uma tramitação eletrônica, como é que se faz a tramitação? Como é que se tem acesso ao login e a senha para acompanhar a tramitação do recurso? Como é que se faz uma juntada eletrônica? Como é que se faz a certificação eletrônica da interposição do recurso, da juntada de alguma informação? Então, tudo isso é para estar detalhado no regulamento, o regulamento próprio de cada estatal. É para fixar também formalização de contratos, gestão e fiscalização de contratos, aplicação de penalidades e recebimento do contrato do objeto. Ou seja, todos os detalhes que precisam ser detalhados e esclarecidos, detalhes operacionais mesmo, da aplicação do estatuto em matéria de licitação, devem ser complementados, detalhados, esclarecidos, interpretados por esse regulamento. Lembrando que o limite para o regulamento é não inovar no ordenamento jurídico, não criar obrigação, regra ou dever, exigência que não esteja na lei, não contrariar a lei, porque senão ele seria inconstitucional, estaria violando o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Bom, feito isso, a gente vai para o nosso terceiro tópico, que são as fases do procedimento licitatório, começa lá no artigo 51. Nos termos da 8666, então só para traçar um parâmetro de comparação, na 8666, nós tínhamos cinco fases bem claras e ainda temos porque a lei continua valendo como a lei geral de licitações. Então, na 8666, nós tínhamos a fase da convocação, que é por meio da divulgação do instrumento convocatório, nós tínhamos a habilitação, o julgamento, a homologação e, por fim, a adjudicação. Lembrando que no pregão tem uma pequena inversão. Então, na 8666, regra geral de licitação, convocação, habilitação, julgamento, homologação, adjudicação. Já no pregão, nós temos convocação, julgamento e classificação, inverte, depois habilitação, depois adjudicação e, por último, a homologação. Como fica na licitação estabelecida para os estatais nos termos da lei 13.303? houve uma ampliação em matéria de detalhamento dessas fases para ficar bem claro o passo a passo. Então, primeiro ponto, ele coloca preparação. E aí, quando fala preparação, é importante destacar o seguinte, preparação é uma etapa, etapa pré-licitatória. Então, quando o legislador fala procedimento, fases do procedimento licitatório e criou a preparação, ele está falando procedimento licitatório em sentido amplo e não em sentido estrito. O que eu estou querendo dizer e o que o legislador quis dizer ou quis revelar nesse sentido? Licitação em sentido estrito é a partir do momento que você divulga o instrumento convocatório. Ali você tem um certame na praça. Ali você tem uma convocação de possíveis interessados. Aqui, quando ele fala fase do procedimento licitatório, ele está olhando só para a entidade estatal, a empresa sociedade e fala a partir do momento que a entidade pensa em contratar até finalizar a contratação, que fases licitatórias eu terei? Aí, nesse momento, faz sentido ele falar em preparação. Então, a preparação é tudo aquilo que anteceda internamente a divulgação de um instrumento convocatório. É bom deixar claro o seguinte, preparação é fase interna do procedimento licitatório, em que é elaborado o instrumento convocatório, você redige o edital. E agora ficou bem mais fácil, por quê? Porque as minutas de editais já estão pré-prontas ou deverão estar pré-definidas no regulamento. Vão acrescentar detalhes que não poderiam já estar pré-definidos, engessados, mas a maior parte já está pré-definido no regulamento interno nas suas minutas. Além disso, minuta de contrato justificativa da necessidade de contratação a ser efetivada. Basicamente, três detalhes. A fase de preparação diz o estatuto, envolve a necessidade e aí é identificar primeiro que demanda interna essa estatal tem. É uma demanda de imobiliário? É uma demanda de computadores? É uma demanda de fornecimento de bens? Feito isso, próximo passo, a disponibilidade e a previsão de recursos orçamentários para isso. É um outro passo. Feito isso, há delimitação do objeto. Se for uma obra, um serviço, um projeto básico, se for um bem de aquisição, um produto, um termo de referência. O que é? Especificação, quantidades, cores, detalhes, técnicos, por aí vai. Feito isso, elabora-se a minuta digital, a minuta do futuro contrato. e outras regras que forem pertinentes. Essa é a primeira fase, ainda interna, ainda sem a necessidade de ampla divulgação ao público, mas claro que qualquer um pode ter acesso, até porque não é um procedimento sigiloso. Segunda fase, divulgação. Nesse momento, é o seguinte, o estatuto não fez a previsão expressa em nenhum dispositivo da maneira de se formalizar essa divulgação. Diante da lacuna dessa regra, e isso não poderá estar no regulamento interno, a gente tem que seguir a orientação legal da lei geral, da 8666. E aí, nos termos da 8666, como é que funciona? Funciona assim, olha, ela define o seguinte, o edital vai ser publicado em diário oficial, em jornal de grande circulação no mínimo. Então, o mínimo, pega o instrumento convocatório, esse edital, já assinado pela autoridade, o gestor responsável, e publica no diário oficial, em jornal de grande circulação no mínimo, mas também vai para o portal, lá do artigo 39, aquela divulgação portal específico para isso, portal da internet, e outros meios, rádio, TV, outros meios de divulgação possíveis. O mínimo, diário oficial, jornal de grande circulação. A próxima fase, a próxima fase, apresentação de lances ou propostas conforme o modo de disputa adotado. Então, é o momento em que os interessados, cumprindo aqueles prazos que serão fixados, que a gente já mencionou, que serão fixados no próprio instrumento convocatório, cumprindo aqueles prazos, se dirige até a estatal, nos termos que foi fixado, se é o programa eletrônico, é pela forma eletrônica, e encaminha ou protocoliza o seu lance, a sua proposta. Feito isso, feito isso, vamos para a fase do julgamento. E aí, é uma fase muito importante com detalhe. É a fase crucial, porque é ali que se vai definir valores e a proposta técnica de quantidade mais adequada ao interesse daquela estatal, que é a empresa pública ou a sociedade de economia mista. Neste ponto, vale destacar o seguinte. Primeiro, será aplicado o critério previamente estabelecido no instrumento convocatório. Detalhe, o instrumento convocatório, que é o edital, impreterivelmente, terá de conter a definição de um daqueles critérios de julgamento ou tipo de licitação fixados, previstos na lei, que é o que está no artigo 54. Então, recapitulando as nossas aulas anteriores, quais são os critérios de julgamentos passíveis de serem definidos no instrumento convocatório. Primeiro, julgamento pelo menor preço. Padroniza o objeto, delimita, e aí discute só a questão do preço. Vence quem apresentar o menor preço. menor preço, maior desconto, melhor combinação de técnica e preço, melhor técnica, melhor conteúdo artístico, essa é uma novidade, maior oferta de preço e, mais uma novidade, maior retorno econômico e, por último, também uma novidade, melhor destinação de bens alienados. Então, é feito o julgamento com base num desses critérios. Qual o critério? um deles vai ser definido no instrumento convocatório, que é o edital. Importante destacar, os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto. O que é isso? se houver se houver um parcelamento do objeto para fazer mais de uma licitação, eu posso usar um critério para uma parte e um outro critério para outra parte desde que isso fique literalmente definido no instrumento convocatório, expressamente definido no instrumento convocatório. Bom, vimos a importância do julgamento, os critérios que vão ser utilizados, mas uma coisa pode acontecer durante o julgamento. Qual é? Empate entre dois ou mais licitantes. Ocorrendo esse empate, vem algo muito importante, critério, objetivo, prefixado em lei e explicitado no instrumento convocatório para desempatar. E aí, nesse momento, nós temos algumas diferenciações, inovações, se comparado com a lei 8.6, B.A.6, barra 9.3. Mas ainda há a aplicação subsidiária do critério que está na lei, eu vou mencionar como. Então, houve empate, empate entre duas ou mais empresas licitantes. Feito isso, como é que funciona? Primeiro critério que vai ser utilizado, seguinte critério de empate, primeiro, disputa final em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento. Então, encerrou a etapa de julgamento, tem lá dois licitantes empatados. Quando isso acontece, o que se faz? Manda apresentar novas propostas sigilosas. Qual o detalhe que você tem que perceber? A própria lei diz, preferencialmente, as estatais devem utilizar devem utilizar a modalidade pregão. E diz mais, nos termos em que regulamentado pela lei do pregão, 10.520 de 2002. Sendo assim, na modalidade pregão, da maneira como é feita hoje, e que vai continuar sendo feita, regulada pela 10.520, não há essa possibilidade de empate real, porque não são admitidos, especialmente no pregão eletrônico e também no pregão presencial, lances idênticos. Porque o pregão é regido por uma máxima, uma lógica básica, uma regra básica, lances sucessivos decrescentes. Então, se eu formulo um lance de 10, o meu concorrente não posso, faço 10 também. É algo abaixo de 10, não se registra um lance idêntico. Então, na verdade, esse critério de desempate, ele só poderá ser aplicado a rigor quando se utilizar outra modalidade de licitação que não o pregão, como, por exemplo, a concorrência, um leilão, se for por envelope fechado. Próximo critério de desempate, avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído. Esse é um detalhe importante, por quê? porque agora, aquele que já foi contratado pelo poder público e aí exige do poder público a manutenção, a atualização de um sistema objetivo de avaliação. Esse que já foi contratado e consta do sistema objetivo de avaliação como bem avaliado, isso dará a ele em hipótese de empate. Não havendo empate, ele entra para igual na próxima licitação. Então, senão, seria uma perpetuação. Agora, empatando, aquele que já se demonstrou qualificado, eficiente, depois que já executou contratos anteriores, e quanto mais contratos executados e bem executados e bem avaliados, maior a sua pontuação, ele vai ser favorecido no desempate. Então, esse é um detalhe importante aí no caso desempate. Além disso, preferência para, e aí, como é que se vai identificar essa preferência? É assim, olha, a depender do tipo de licitação do procedimento que está sendo utilizado, a gente terá a possibilidade de dar preferência. E aí, é uma preferência dentro dos limites da isonomia da igualdade, tratar iguais, como iguais, e os desiguais na medida de suas igualdades, avaliando as circunstâncias fásticas em que se encontram. Então, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, estamos numa licitação realizada por uma empresa pública ou uma sociedade economia mista para a aquisição de serviços de informática ou automação. E aí, ocorreu o empate. A preferência será dada para quem entre esses empatados? Primeiro, a preferência é para bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país. Então, veja que a primeira preferência não é olhando para a pessoa do licitante, para a pessoa jurídica ou natural do licitante. Eu vou olhar para o bem ou serviço e para o local onde ele é desenvolvido, essa tecnologia desenvolvida. Se for no país, tem uma preferência, um fomento, uma forma de fomento ao desenvolvimento tecnológico do país. Segundo, preferência, se essa primeira não resolver, preferência para bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico na forma a ser definida pelo Poder Executivo. Bens e serviços desenvolvidos na forma de processo produtivo básico significa que eles foram desenvolvidos com metodologias e processos continuados de inovação naquela entidade que está participando da licitação. Esse critério de preferência para desempatar, ele incentiva e fomenta, favorece aquelas empresas que mantêm metodologias e processos contínuos de busca de inovação, de invenção e inovação nas suas áreas. Agora, como se dará a preferência nas demais aquisições de bens e serviços, o que significa? Houve um empate no julgamento para a aquisição de bens e serviços que não sejam nem informática nem automação. Primeiro, a preferência para o bem ou produto ou serviço produzido no país. Se isso não desempatar, produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Além disso, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Inovação. Quarto, essa é uma inovação importante, que já tinha sido introduzida na 8666, porque, na verdade, esses critérios são adaptados da 8666. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social. É um incentivo para as pessoas com deficiências ou reabilitados da seguridade social. Esse é um detalhe importante também. Essas preferências que foram aplicadas, que eu mencionei aqui agora, que não são para informática ou automação, essas preferências elas vêm lá do artigo terceiro, parágrafo segundo da 8666. A própria lei 13.303 manda você usar os critérios que estão previstos lá na 8666, artigo terceiro, parágrafo segundo. Foram essas quatro preferências. Produzido no país, produzido prestado por empresa brasileira, produzidos por empresas que investem em tecnologia e produzidos por empresas que façam reserva para pessoas com deficiência. E o último critério de desempate. Se nenhum desses anteriores resolveu, como é que faz para desempatar? Aí o desempate é feito no coin flip, no sorteio. Joga-se uma moeda para cima. Claro, não joga moeda, mas é feito um sorteio. E já que a lei não prevê as regras do sorteio, a gente vai aplicar por analogia o artigo quarenta e cinco parágrafo segundo da 8666, que é onde se fala em sorteio. Então, artigo quarenta e cinco parágrafo segundo da 8666, é onde você vai encontrar uma regra analógica para aplicar o sorteio. Muito bem. Próxima fase, depois do julgamento, verificação de efetividade dos lances ou propostas. Em que consiste isso? Verificar a efetividade dos lances ou propostas. Aí você vai acompanhar isso, encontrar isso no artigo 56 da lei 13.303. É dizer assim, olha, realizado o julgamento, lances ou propostas, julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que. Então, fez o julgamento do lance ou proposta, vai ser feita uma análise do produto ou serviço para desclassificar essa proposta nas seguintes hipóteses. Primeiro, propostas que contenham vícios insanáveis. Um exemplo de vício insanável na proposta. Suponhamos que foi colocado no instrumento convocatório que os bens deveriam ser apresentados com a unidade de medida quilogramas. E aí, foi apresentado uma medida de toneladas, por exemplo. Neste caso, você tem um vício insanável. para fazer essa desclassificação. Além disso, descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório. Então, suponhamos que numa licitação, o instrumento convocatório para aquisição de bens fazia uma especificação muito singela. Caneta esferográfica azul. A proposta veio caneta esferográfica vermelha, tinta vermelha. Está errado. Já é uma inobservância da especificação técnica. A aquisição era para automóvel. O instrumento convocatório dizia automóvel, sedã, preto, quatro portas. A especificação vem automóvel, rete, branco, duas portas. Não cumpriu a especificação técnica. Aí, nessa avaliação de efetividade da proposta, será desclassificada. Além disso, apresentem preço manifestamente inexequíveis. Preço manifestamente inexequível é aquele que está muito abaixo do que é razoável para se conseguir concretizar essa execução. Muito bem. Na lei 8666-93, tem a definição do que é proposta manifestamente inexequível. Se tem assim, o que a gente vai estabelecer? A gente vai procurar lá no artigo 45, aliás, 48, parágrafo 1º. Artigo 48, parágrafo 1º da 8666, lá nós temos a definição do que é proposta manifestamente inexequível. Além disso, se encontrarem acima do orçamento estimado para a contratação, o poder público fez um orçamento para a contratação. X valores. E aí, o valor apresentado na proposta vencedora é acima dessa proposta de orçamento, não tem como marcar com isso, vai ser desclassificado. Além disso, proposta que não tenha sua executividade demonstrada quando exigido pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. Ou seja, tem de demonstrar a viabilidade de se executar aquela proposta. Porque, às vezes, você apresenta um projeto de proposta mirabolante que você nem comprova que já executou isso em algum momento ou que isso é factível, é possível de ser executado. Além disso, um critério de verificação da efetividade da proposta para desclassificar é proposta que apresentarem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório. Então, você tem exigências técnicas específicas e exigências secundárias. Por exemplo, exigência de financiamento, de prazo, de entrega. Então, esses detalhes também são passíveis de desclassificação. Muito bem, nesse ponto da matéria, a gente chama aí uma das perguntas dos estudantes de direito a respeito desse assunto. Quais são as principais mudanças no procedimento licitatório aplicável às estatais? Muito bem, uma mudança importante é a definição clara dessa fase de preparação que deixa bem definido a importância da, bem definida a importância de você divulgar e definir instrumentos convocatórios, minutas e avaliações de necessidade de forma justificada. Um outro ponto importante da mudança é essa questão da verificação, a verificação da efetividade da proposta. Então, a proposta sagrou-se vencedora, mesmo assim, será feita uma avaliação minuciosa de compatibilidade técnica da proposta com as especificações do edital, a compatibilidade com aspectos secundários do instrumento convocatório e, além disso, a execuibilidade tanto da proposta que seja com preço irrisório como aquela que está acima do orçamento. Então, esse é um aspecto importante. E aí, a gente pode sintetizar essa quarta aula dizendo o seguinte, o procedimento licitatório definido na lei 3.303 manteve aquela lógica, a sequência de fases, manteve a sequência de fases da 8666, porém, introduziu de forma mais detalhada e mais escalonada o passo a passo desde a pré-divulgação do instrumento convocatório até a inclusão de uma fase importante que é pós-julgamento, já tem uma proposta vencedora, você verifica essa efetividade e outras fases que a gente ainda conclui na próxima aula. Mas, então, esse é um ponto importante, o procedimento foi mais bem escalonado e detalhado para a realização de um certame licitatório transparente, objetivo e que possa ser controlado tanto pelo poder público, pela sociedade civil e que possa dar garantias e certezas ao interessado que está disputando a licitação. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode